Fala, rapaziada da Mati... Ah, faz isso não, Valdivir. Faz isso não, Valdivir. Sem camisa aqui, Valdivir. Sem camisa aqui, Valdivir. Pelo amor de Deus, faz isso não. Faz isso não que eu vou te barrar. Jorginho, abaixo caído, eu já disse o live aí, ele. Tá aqui, parou. Olha ali, rapaziada. Sem camisa, velho. Ah, Valdivir, vem pra cá sem camisa não, pô. Cadê a camisa de adestrador? Cadê a camisa, rapaz? Meu Deus do céu. Melhor a gente coletar lá, não, velho. Rapaziada, Valdivir, vamos fazer um mistériozinho rapidinho aqui. Galera, dá logo o like, tá? É esse joinha que tá aí pra dar aquela moral. Você que ainda não tá inscrito, já se inscreva. Embarque na locomotiva. Monte dos Soares. Telefone de Valdivir. Pelas aventuras do canil mais louco, mais pica do Brasil, rapaziada. Valdivir, domingão de manhã. Seis, saiu de casa, sete e pouco, né, Valdivir? Sete e pouco, pra sair. Chegar até aqui. Rapaziada, o canil está localizado em Saquarema. Valdivir mora em São Pedro da Aldeia. Quantos quilômetros de lá que tem aqui, Valdivir? Aqui é uma hora, uma hora e dez minutos. Uma hora, né? Uma hora e cinco, por aí. Cinquenta quilômetros, mais ou menos. E vocês são oito e pouco, a Valdivir saiu de casa, sete e pouco, né, Valdivir? Rapaziada, quando a gente quer conquistar alguma coisa, quando a gente está atrás de alguma coisa, a gente tem que ter um mínimo de esforço, né, Valdivir? Com certeza. Tem gente que não faz esforço, né, Jard? Pra vencer, tem que se esforçar, tem que correr atrás, tem que lutar, tem que suar a camisa, né? Não é sem camisa, igual a Valdivir está. Vinte e oito anos. E saiu de casa, nesse domingo, por causa de um projeto. Por causa de um cruzamento, né? Vem trazer uma cadeira pra cruzar. Às vezes os caras têm preguiças, têm preguiça. Às vezes o cara não tem coragem de fazer um investimento pra pagar uma cobertura, não tem nada. Mas conquistar o que a gente conquista, eles querem. Entendeu? Fazer suar a camisa, correr atrás, passar por o que a gente passa. Passar o que a gente passa, eu não quero. Mas conquistar o que a gente conquista. Então, rapaziada, tem que correr atrás. Às vezes você vê aqui as coisas, tudo que a gente consegue. É com muito esforço. Já saí daqui, já fui em vários cantos do Brasil, que acompanham a gente, sabe, pra cruzar cachorro, pra buscar cachorro, pra comprar pra isso, pra aquilo. Muitas vezes deu errado, entendeu? Mas eu nunca desisti. Eu sempre fui atrás e, graças a Deus, hoje colho os frutos, tá? Hoje, com certeza, a gente é um dos caninhos mais conhecidos. A gente é um dos caninhos que tem um dos melhores plantéis do Brasil. Se tratando de pite-monstro, melhor estrutura. Tudo por causa de muito esforço, rapaziada. Então, não adianta, não adianta você ficar nessa de não correr atrás, de acomodado, não ter atitude, porque não vai chegar a lugar nenhum. Né, Vadevi? Não tem que ter medo de perder, porque nesse trabalho nosso aí, a gente ganha ideia. Qualquer trabalho, Vadevi, qualquer trabalho. Às vezes você abre um comércio, pega um dinheiro em seu, veste no comércio, você abre, às vezes dá errado, isso, às vezes dá errado. Você tem que tentar. Deu errado, daqui a pouco você tenta de novo, se levanta, sacode a poeira, tudo na vida. Eu não perco, eu deixo de ganhar. É isso aí, é isso aí. Se você não tentou, você vai deixar de ganhar. É isso aí. Mano, eu não perdi, eu deixei de ganhar. É isso aí. E não me lamento com isso aí, nossa amiga Kira, chegando aí. Rapaziada, olha essa máquina, Trililac, trincação pura, é Kira ou Akira? Kira. 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 Trililac, será, ó, ó a trincação. Será que ela vai em quem? Será que essa máquina vai em quem, rapaziada? Olha, tem físico bonito pra caramba, né? Já, porra, trincação. Trililac, ou seja, completa de poeira, entre, e cadelinha top, rapaziada. É essa. Aí, galera, essa aí. Aí, galera, pega a música. Cadela curtinha. Olha a musculatura da criança. Olha a divisão da musculatura da criança. Olha a divisão da musculatura. Ei, 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 ei. Não vou nem soltar quem ela vai agora, não, Rodrigo. Vamos. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a disseminação. E assim que a gente acabar, a gente bota os dois juntos pra terminar esse vídeo. Isso aí, né? E revelar pra turma em quem que a Kira foi, velho. Olha, mas trincada, hein? Trincada, hein, velho. Cabeça bonita, né, Jú? Que qualidade muscular. Pô, cabeça perfeitinha. Cabeça perfeita, né, Jú? Ó. Uma trililac, com essa qualidade muscular. E curtinha, né, gudeu? Curtinha, né? Curtinha, né? Curtinha, como manda. Quadradinha. Como manda o figurino. Quadradinho, com essa junção. Boca perfeita, entendeu? Olha aqui a mordedura da criança, ó. Tesourinha perfeita. Feitoral dela, musculatura, musculatura. Olha aqui. Olha a musculatura, papai. Ela não é de stay, não. Ela é de comando básico. A gente tenta montar alguma coisinha pra mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo, Jú? Aí, ó. Aqui, aqui. Ó. Ó. Rapaziada, não sai daí. Tem uma exceção de orelha alta, boa, pra poder fazer o trabalho de cirurgia. Exceçãozinha de orelha. A base dela já tá alta. Vamos fazer depois isso aí. Rapaziada. Vou mostrar aqui pra rapaziada aqui uma situaçãozinha aqui, Jú. Tá pra poder... Senta aqui. Aí, aqui, né, cumprimentando vocês aí, Tô. Aí, rapaz. Certo? Aí, rapaz. Senta aqui, cumprimentando. Cumprimentando. Aí, rapaz. Vou fazer direito, pô. Você tá levantando a perna. Aí, galera. Agora sim. Deixa pra dar uma louca pra rapaziada. Aí, rapaziada. Valdevil, como é que tira onda? Aí, ó. Ó. Solta. Ó como é que tira onda, Valdevil. Tira. Sim. Cumprimenta. E tá com ela não há muito tempo, né, Valdevil? Ó. Aí. Como é que ele já tá cumprimentando, rapaziada. Muito bem, garota. Aqui, senta. Vamos, não, não. Senta. Pata. Não, não. Quero só a pata. Isso. Outra. Aí, garota. Aí, Valdevil tirando onda, rapaziada. Ó, moleca. É. Tirando onda. Aí, tá quente. Já viu a turma lá em cima, ó. Ela já viu a galera lá. Puxa, puxa, puxa. Aí. Ih, ih, ih. Que cara é essa aqui? Ó. Valdevil, ela... Ela top, né, já? Ela fica, não fica? Fica. Ó, rapaziada, mesmo vendo os cachorros lá, mesmo vendo os cachorros lá em cima, ele só fica. Rapaziada, vai com o Valdevil, o telefone tá lá. Você acha que é sorrando ele só, filho? É adestrador e adestrador pica. Então, não sai daí, não. Já, já vocês vão saber em quem que essa máquina vai. Bora. Aí, rapaziada, quem que vai nela? Quem que vai nela? É a máquina que tá na ativa. É a máquina. Olha aqui, vem. Vamos lá. Vem, filho. Vamos lá. Vai. Vai nela, Liu King. Vai nela, Liu King. Aí, ó. Vai, Liu King. Ai, que Deus. Que Deus. Que garua. Ela tá que tá, hein, Valdevil. Vai, né, João? Ela tá que tá, hein? Caraca. Lil King, rapaziada. Vai dar uma olhada, meu irmão. Pô, deu a vacina nele. Ficou aquele... Tá vendo ali no... Na bunda dele? É, tá vendo aquele. Foi a vacina, cara. Foi a vacina? Foi. Hã? Foi a vacina de vomec, aquele óleo, rapaziada. É, ao invés de dar em cima, né? No dorso. Ó, como que ela tá. Ó. Vou até tirar, porque acabou de... Acabou de cruzar, rapaziada. O bicho é bruto, hein, Valdevil. O bicho é bruto, hein. Você vê que ela é novo, desajeitadão, né? Você vê que tem osso. Aí, rapaziada. Será que dá bom? Trishô com o Merle com o Trililac. Ela tá querendo dar. Ela tá querendo dar. Top demais, pô. Top demais. Top demais. Ó a musculatura. Olha a musculatura. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E o King é neto da Zaya, tá, pessoal? Então tem aquela pitada especial de Bulldog. E filho do rei... Do streamerle. É o patrone. É o patrone. É o patrone. O bicho chega a ser brutão, filho. Tem muito osso. Ela tá que tá, Valdevil. Tá piscando. Ela quer enhanhar, velho. Acabou de tomar uma varetada e quer mais. Cadê? Que macho, hein, gente. Esse cachorro vai botar aqui. Muito bonito, hein. Boa. Oito meses tá assim, Valdevil. Oito meses. Oito meizinho. Tá assim. Oito meses. Imagina a ossatura que vai chegar. Achou o zapo zapumo, bom. É. Você vê que ele é... Você vê que ele é uma loção pesadão. Com a ossatura pesada e é correto. Esse foi o melhor. A gente apresentou ele já, você já botou o insteio, lembra? Já apresentou? Tem vídeo no canal. Não. Não. Apresentou aqui pra galera aqui no treinamento. Treinamento, pô. Ele se movimentou bem pra caramba. Ele na guia bem pra caramba. Nunca tinha ido, foi bem pra caramba. Fala como é que tá o garoto. Não pode nem filmar. Não pode nem filmar se no YouTube bloqueia. Bloqueia, gente. Mas olha, estamos ficando por aqui. Tá? Vamos ficando por aqui. Você... Jorginho, já quero reservar. Só chamar o pai. Vem com o pai, filho. Vem com o pai. Se quiser já reservar, só chamar, vem com o pai. Tamo junto. É nóis. Eu fui, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Bandevi. Até a próxima. Vamos voltar, hein, Valdevi. Paramos de apresentar os cães. A galera tá cobrando, hein. Diga nos comentários aí. Hã? Vamos voltar no like pro Bungo, ó. É. Não, tô falando. Vamos voltar a apresentar os cães aqui pra galera que a gente tava fazendo. Semana que vem. Quem tá sentindo falta de Valdevi apresentando a renovação do nosso plantel. Tem muita gente aí que a galera não viu, rapaz. Tem que mostrar de um a um igual a gente tá fazendo. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.